Os deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio recebido através do falo das comissões, a senhora Sônia Aparecida Mariano, denunciando poluição sonora causada por latido de cães na rua Bairro Redentor, em Esmeraldas. E Renata Pinheiro Loureiro, denunciando que há um cão abandonado trancado em casa vazia no bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. Antes de passar a terceira fase da ordem do dia, eu quero dizer aqui ao deputado Caporezzo e ao deputado Adriano Alvarenga. Deputados, já não é a primeira vez que ocorre nessa Casa Legislativa fatos lamentáveis envolvendo, eu digo um pouco de falta de respeito com os parlamentares. Eu acho que o respeito em qualquer comissão, com qualquer parlamentar, que legitimamente foi votado para estar aqui representando uma entidade, representando a população, ele deve ser mantido. Então, parabenizo a todos que têm trabalhado para que o respeito a essa Casa seja mantido. passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação, a proposição de comissões. Passe a presidência ao deputado Caporezzo. Assumo a presidência e devolvo para a leitura. O deputado que subscreve e requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para que seja empenhada em esforços a fim de que a empresa apoie a participação da transição dos VTAs nas cidades de Tiradentes e Caxambu. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. O requerimento está aprovado. Devolvo a palavra. Outro requerimento. Requer que seja realizada audiência pública para debater as ações e os planos de salvaguarda da fauna silvestre doméstica localizada na zona de alto salvamento da barragem de rejeitos Forquilha 3 do Complexo Minerário Minas da Fábrica em Ouro Preto, convidando a empresa Vale e os órgãos responsáveis. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra. Requerimento. É que seja encaminhada ao diretor-presidente da Vale em Belo Horizonte pedindo informações acerca do plano de ação de emergência da fauna silvestre doméstica e presente na zona de alto salvamento da barragem de rejeitos Forquilha 3 na mina da fábrica em Ouro Preto, apresentando diagnóstico completo da área de mancha de inundação quanto à fauna presente e afugentada. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra. Eu sugiro, eu peço para que esse requerimento seja lido em próxima... Lido os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Eu indago os deputados e se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Só solicitar aqui, eu estou solicitando... Eu quero só confirmar se o requerimento apresenta o pedido de audiência pública. Foi apresentado o pedido de audiência pública? Sobre a Vale? Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Boa tarde a todos.